Com a velocidade no qual o mundo se move, é cada vez mais comum o surgimento de novas modalidades esportivas. Cada um no seu estilo busca um cada vez mais notoriedade e público. Porém, suas práticas e métodos para a competição têm cada vez mais se afastado do modelo tradicional. No boxe, por exemplo, geralmente as regras são simples. Existem dois oponentes que se enfrentam em um ringue em busca da vitória. O que é no mínimo bem objetivo. Todavia, também existem aquelas competições mais diferenciadas. Por exemplo, quem come mais, quebra de braço, jogos eletrônicos, resistência à pimenta. O que já foge um pouco do comum. Porém, o diferente chega agora. Existe uma competição que é de tapa na cara. Será que você teria coragem de encarar? Essa é a primeira descoberta. Me chamo Felipe Rocha e hoje vamos falar um pouco sobre o show russo de tapas na cara. Visto como nicho muitas vezes descritos como vídeos bizarros da Rússia, essa categoria é surpreendentemente popular no YouTube. Para se ter uma ideia, a competição parece ter sido importada da América. O Siberian Power Show aparentemente se inspira em um evento anterior em Moscou, onde seus organizadores, por sua vez, viram algo semelhante na internet. Desde pelo menos 2015, uma feira americana para entusiastas de tatuagem, a Ink Master, apresenta um tapa fora, que também apresenta homens sendo nocauteados em competições de tapa. Considerado por muitos mais um show do que um esporte, essa forma de competir traz consigo uma nova forma de entretenimento, permitindo aos participantes trocar golpes únicos, indefensáveis, de mão aberta, até que um deles seja nocauteado ou incapaz de continuar. Algo bem diferente até então para muitos. E como todo bom show ou esporte, para entreter o público, trouxe consigo um campeão. E o nome dele é Vasily Kamatotsky, agricultor siberiano que com um único tapa derrubava seus adversários, uma espécie de mão de pedra. Embora não tenha sido invencível, ele ficou muito famoso na internet, dando visibilidade à competição, o que por si só promoveu sua popularidade. Daí surgiram as oportunidades da criação de outras categorias, como mulheres e até mesmo anãos. Mas aí você deve estar se perguntando, e no Brasil? Sabendo que o brasileiro não perde a oportunidade, a competição já estreou aqui também. Mas e você, participaria dessa competição? Comente aqui embaixo. Essa foi a primeira descoberta. Se você gostou e ficou até aqui, não deixe de curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo, pois a sua opinião é muito importante para nós. Desde já, muito obrigado e até a próxima.